Fala galera, aqui é o Botanobotupleco, mais um vídeo de invasão de last day galera, aqui tá um caso sério, porque eles não estão querendo me invadir, só porque eu sou viciado em invasão dupla, eles não querem me invadir, mas vamos pra invasãozinha normal aqui, ver se tem coisa boa, não quero comprar nada não, essas compras que aparecem aqui ó, pra quem tá começando, aparecem as promoções muito top, mas pra quem vai ver se eu vou dar 35 reais em isso aqui, mas de jeito nenhum, mas se você quer comprar uma ótima oportunidade de conseguir dinheiro pra gastar no last day em qualquer jogo na vida real, é baixando Kawai na adição galera, Kawai tá dando 60 reais pra cada amigo que você convida, se convida 10 amigos é 600 reais na sua conta, se você não tiver conta bancária pra depositar, você pode transferir pro PicPay, porque PicPay transfere o seu crédito pra Google Play pra você gastar em jogo, ou pra Uber, ou pra crédito celular, ou o que for, tá? Na adição do vídeo tem um vídeo ensinando como que faz, tá? Então se você quer ganhar dinheiro, ah, mas eu não tenho amigo, aí convida seu pai, sua mãe, sua irmã, seu tio, seu primo, seu amigo de jogo, entra nos grupos, vai lá, você pode ganhar um dinheiro, então baixe na descrição, galera, já chegamos aqui ó, com uma chave inglesa, só tem minha motoca, velho, minha motoca, eu gosto muito dessa moto aqui ó, acho ela muito da hora, velho Ó, nós vamos vasculhar a base ó, de moto, ó, o personagem, a gente acordou meio cansado, ó, ele vai de moto ó, ih rapaz, a base aqui não é muito grande não, velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui bacana bacana vou explodir aqui ó que eu tô vendo que eu não tenho bancada e quase 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 cálcio quase cálcio abaixo cálcio abaixo a mentira que tira que não tem nada aqui não tem nada aqui ó se eu tivesse explodido ali na porta aqui ó que a noite tem baú eu ia achar só que tem esse localzão aqui embaixo eu ficar curioso explodir aqui ó que acertado já vi que tem um baú ali né então vamos explodir né vamos explodir naquele baú lá ó sacanagem já não já não começamos bem gastamos dois e quatro aqui ó e não achamos nada achamos que achamos a chave inglês e zumbi é o zumbizeiro aqui compadre zumbi então se você acaba essa invasão aqui zumbi já que vocês tem celular que eu fico pegando celular do c vocês baixem kawaii tá baixem kawaii pra vocês ganhar dinheiro e sem falar que tiktok na decisão também tá pagando 80 quanto pra amigo que você convida então baixe na descrição mas tanto cara quanto tiktok depois que você baixar você tem que colocar o código de convite aí na descrição tá tem quatro baú e um comoduzinho esse comoduzinho aqui logicamente não vai ter nada né assim como esse baú também não tem nada cacetada velho aí você sacaneou velho você me sacaneou não velho não ó que já veio cartão z aí ó pra quem não tem cartão z você ganha aí quando mata o big one ó mas de vez de vez em quando quase nunca vem na invasão né tem vezes que vem 20 na invasão aí ó cê tá doido mas eu não vou pegar não não tô usando ó zumbi 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 vamos lá pegar os pequenininhos aqui ó vamos pegar os pequenininhos cê tá doido e eu tô tomando porrada e meu personagem já virou pro grandão ali ó cê tá doido vamos acabar com essa espada aqui eu quero acabar com essa espada aqui ó ela já fica aí pronto agora vai no tiro ó vai no tiro vai no tiro já era já era já era deixa eu coloco você pra cá tá então de boa anotou nesse daqui né ó você 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 seguir pra gente fazer um ferro e tá de boa o último baúzinho aqui ó caraca hein essa invasão aí não foi lá daquelas sensacionais de muita coisa né pega tudo pega tudo vamos tacar na nossa motoca taca na motoca taca na motoca ó foi assim 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 beleza eu vou trocar aqui ó isso aqui eu vou dar para os invasores a gente deixa na mochila é essa esse aqui acho que não vai tá para quem tá começando aí é bom você usar mas como eu não tô usando muito deve ficar ó mas se só se tiver aqui ó posso pegar tudo na verdade né aqui aqui ó aqui que eu já peguei tudo aqui não tem nada e aqui ó deixa eu ver ó que que eu vou trocar ó esse aqui eu não quero né esse cartão aqui também não quer na verdade esse aqui eu vou até usar para reciclar vou tirar essas duas feiação um pouquinho ó você tá doido galera vem pouca coisa demais aqui ó provavelmente conseguiu as arminha né uns alumínio bauxita motor mas veio pouca coisa demais invasores os invasores deu uma zoada com balta aqui vai lá vamos dar zoada com eles vamos ver que que eles estão querendo ali para ver qual que é as próximas missões enquanto a gente deixa o like galera eu já fui aqui olhei eu tenho que matar o boss da fazenda e achar o lobo alto que eu vou fazer eu vou aqui ver se o lobo alto tá aqui depois eu vou lá mato bota fazendo depois eu volto aqui no lobo alfa de novo então estamos aqui galera podia vir né lobinho alfa primeira vez aqui que eu tô vindo e ele aparecer né por favor favor opa vai fora sai fora sai fora sai fora sai fora aí fora e rapaz olha ele vir mais ou menos aqui ó e ele não está aqui sai fora os bichos feios aí fora então vamos lá matar galera matar o boss da fazenda chegamos aqui galera e aqui vai ser na base do tiroteio é bala para tudo que é lado aí ó bala para tu aí também rapaz sai fora sai fora opa pega aí pega aí vamos aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó bala para tu o rapaz calma fica aí você tá nervoso bichão você tá nervoso fica nervoso não fica nervoso não é o bala para tu também aí vamos lá matar o boss vamos lá matar o boss aqui ó no tiroteio hein bala para tu também e eu sei ó eu sei você sei que você tá querendo vir me dar porrada ó tentou né tentou mas não conseguiu né prêmio pela tentativa foi uma bala que ele ganhou tá eu tô aqui ó e eu tô me vi no outro cara você tá doido cadê o bosta embaixo tá em cima tem vezes que ele fica em aí tá embaixo ó e cara caso que o touro me viu hein o touro me visse ó 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 tranquilo tome porrada mais uma porrada aí bota porrada aí mais uma porrada opa vamos lá vamos lá você tá doido sai daqui bicho fez sai daqui sai daqui ó 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 só baleado só baleado só baleado e rapaz daqui a pouco vai baixar aí aí agora vamos lá ver se deu sorte de aparecer o lobo alfa né tem que passar desse bichinho para a gente fazer a próxima invasão galera chegamos aqui de novo vamos ver se o lobo alfa aparece se ele não aparecer eu vou dar umas outras brincadas aí acho que eu tenho que fazer alguma missão no banco e depois eu volto aqui e caço ele né porque ó ó tá aqui eu não achei ele grandão ali tava tá aqui ó deixa só vim mais pra cá só para ter certeza é ele não vai estar aqui então deixa eu ir embora se você gostou deixa o like eu sou o balto te vejo no próximo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.